Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Ai, ele cor de menda isso! Que horror! É doce! É pirita, mano! Você está mais doce que nunca, Lourdes! Vai ficar mais desse programa! Doce e bêbado! Doce e bêbado! Pinga de mim! Pinga de mim! Pinga de mim! Pinga de mim! Foi irresistível! Irresistível! Eu gostei desse banho! Bonitinha! Que banho! Você vai lá para... Capaz, como é bonito essa mulher de perto! Você vai lá para dentro! Um banho! E você desculpa, Lourinho! Para que tu, Maria Braca, apresentar o programa? Não empurra não! Não, eu estou empurrando! Não, eu estou empurrando não, amor! Eu estou te segurando! Você vai lá dentro! Era verde esse perigo! Era verde! O Belo vai te dar um banho! O Belo vai te dar um banho! Entendeu? Isso! Eu amo o Belo também! Aí você volta daqui a pouquinho! Chama o Albino! Tá? Você volta já já! Tomar aguinha e tudo! Desculpa! Eu não sabia que era isso! Que água! Eu quero outro dia! Não, não! Aí eu vou... Me serve mais um, Maria Braca! Não! Eu vou mandar você... E pede a conta que eu vou para casa! Vai tu! Vai tu! Vai tu! Vai tu! Vai tu! Vai tu! Você vai para... Eu não vou! Eu vou ficar aqui que eu não acabei ainda! Você vai para... Eu quero só ver que é macho para me tirar daqui! Você vai para... Pera aí! Eu ainda acabei o programa! Calma! Eu não aprendo as funções trabalhísticas! Você volta já! O artista nunca abandonou seu telaspectador! Você volta já! Meu público! Eu amo vocês! Cara! Ele volta já! Eu amo vocês! Vai tomar um banho, tá bom? É! Não vou dormir não! Desculpa mamãe! Desculpa! É!